Na faixa de Gaza, some bomba, na guerra é tudo ou nada Várias titânio no pente, colete a prova de bala Nós desce pra pista pra fazer o assalto, mas tá fechadão no 12 Se eu tô de rolê é 600 bolado, perfume importado, pistola no coto Mulher, ouro e poder, lutando o que se conquista Nós não precisa de crédito, nós paga tudo à vista É Ecula, Costa, é peça da Oakley, várias camisas de time Quem tá de fora até pensa que é mole viver do crime Nós planta humildade pra colher poder, a recompensa vem logo após Não somos fora da lei, porque a lei quem faz é nós Nós é o certo pelo certo, não aceita covardia Não é qualquer um que chega e ganha moral de cria Consideração se tem pra quem age na pureza Pra quem tá mandado o papo é reto, bota as peças na mesa Quantos amigos eu vi e morar com Deus no céu Sem tempo de se despedir, mas fazendo o seu papel Por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar sim Comando vermelho, RL até o fim É vermelhão, desde pequeninim Só menor bolado nas favelas do baixim Não dá, não dá, não dá não Por isso eu mando assim Comando vermelho, RL até o fim É vermelhão, desde pequeninim Só menor bolado nas favelas do baixim Basta que tá, hein caralho Na faixa de casa, só homem bomba Na guerra é tudo ou nada Várias titânio no pente Colete a prova de bala Nós desce pra pista pra fazer o assalto Mas tá fechadão no 12 Se eu tô de rolê é 60, bolado Perfume importado, pistola no coto Mulher, ouro e poder Lutando o que se conquista Nós não precisa de crédito Nós paga tudo à vista É Ecula Costa, é peça da Oakley Várias camisas de time Quem tá de fora até pensa Que é mole viver do crime Nós planta humildade pra colher poder A recompensa vem logo após Não somos fora da lei Porque a lei quem faz é nós Nós é o certo pelo certo Não aceita covardia Não é qualquer um que chega E ganha moral de cria Consideração se tem Pra quem age na pureza Pra quem tá mandado o papo é reto Bota as peças na mesa Quantos amigos eu vim E morar com Deus no céu Sem tempo de se despedir Mas vai vendo o seu papel Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar sim Comando vermelho RL até o fim É vermelhão Verde pequenininho Só menor bolado Nas favelas do baixinho Não dá não dá não dá não Por isso eu mando assim Comando vermelho RL até o fim É vermelhão Desde pequenininho Só menor bolado Nas favelas do baixinho Na faixa de Gaza Some bomba Na guerra é tudo ou nada Várias titânio no pente Colete a prova de bala Nós desce pra pista Pra fazer o assalto Mas tá fechadão no 12 Se eu tô de rolé É 600 bolado Perfume importado Pistola no coto Mulher ouro e poder Lutando o que se conquista Nós não precisar de crédito Nós pagar tudo à vista É Écola, Costa É peça da Ocle Várias camisas de time Quem tá de fora até pensa Que é mole viver do crime Nós planta humildade Pra colher poder A recompensa vem logo após Não somos fora da lei Porque a lei quem faz é nós Nós é o certo pelo certo Não aceita covardia Não é qualquer um que chega E ganha moral de cria Consideração se tem Pra quem age na pureza Pra quem tá mandado O papo é reto Bota as peças na mesa Quantos amigos eu vi E morar com Deus no céu Sem tempo de se despedir Mas fazendo o seu papel Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar sim Comando vermelho RL até o fim É vermelhão Desde pequeninim Só menor bolado Nas favelas do baixinho Não dá, não dá, não dá, não Por isso eu mando assim Comando vermelho RL até o fim É vermelhão Desde pequeninim Só menor bolado Nas favelas do baixinho